Música Assim Agora sim Agora sim Agora sim Agora sim Se ela vai pensar Que a minha volta acabou Sim Se ela viver assim Eu juro Se ela viver O que nos vai morar Agora sim E não dá um doce Tocando no risco Se ela estiver matando Deixa de amar Se ela viver Se ela viver Vai perder Quem está de mar De barulho Canta com Nictabuna, vai, pra você é você, vai, vai, você Vai, cara, em casa agora, Brasil Se eu não porto pra casa, eu não posso enrolar Se eu não perco a roupa, eu manjo a perfeita Vai, cara, em casa agora, Brasil 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 É sucesso em todo o Brasil Olha, meu amor, sabe que eu te amo tanto? Essas marcas de batom, eu sei que nem, meu amor Eu sei que nem, minha querida Eu te amo tanto, eu nunca vou deixar você, meu amor Nunca vou deixar você, meu amor Porque eu te amo você, que mais? Uh, tchau Sucesso Vai, cara, em casa agora, Brasil Vai, cara, em casa agora, Brasil Sempre fez Quem amava tanto, deixa de amar Alguém, Vitabuna